Oi gente, aqui é a Valda Que Tem Arte e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu desenho um ursinho de pelúcia. Para começar a fazer a cabeça, eu vou fazer um círculo e dentro desse círculo, um pouco abaixo do meio dele, vou fazer um outro circulozinho, só que saindo um pouco do círculo central, tá? Só um tiquinho para baixo, um pouquinho mais para fazer o focinho dele. E fiz o narizinho, que é uma outra bolinha, agora eu estou fazendo os olhos e as sobrancelhas. A orelha, a orelha, essa aqui ficou torta, eu vou apagar e tornar a fazer, tá? E é mais ou menos a metade de um círculozinho, né? E dentro dela tem um outro, uma abazinha. Para as duas ficarem alinhadinhas, você tenta dar uma olhadinha, segue assim com o lápis para a esquerda e para a direita, para ver se elas estão bem posicionadas, tá? Apague quantas vezes for necessário, gente, isso é só um rascunho, depois vocês vão passar a canetinha, enfim. E esse lápis para fazer o rascunho é aquele bem clarinho, como eu sempre falo para vocês, tá? Agora eu estou fazendo o corpinho e esse corpinho eu vou colocar assim um pouquinho maior, um pouco maior que a cabeça, por isso que eu medi com o lápis ali, tá? Então eu vou fazer o corpinho, vou chegar mais para cá, agora eu estou fazendo o bracinho, tá? O braço ele é simples, ó, e é aquela mãozinha de ursinho de pelúcia mesmo, que não tem os dedinhos, beleza? Agora o outro braço, mesma coisa, eu entro um pouquinho na barriga, saio e vou ligar lá no focinho, lá em cima. Verifiquei se está na mesma direção, se estão na mesma direção os dois braços, estão sim. Agora vem a patinha, eles, o ursinho está sentadinho, tá? Então a gente faz assim, uma forma, quase que um círculo, para fazer a patinha dele sentadinho. Eu estou alinhando ali com o corpo, eu fiz esse risquinho só para me direcionar, para marcar. E é isso, gente, eu apago trocentas mil vezes, porque eu não sei desenhar, estou aprendendo, enfim, aquela velha história que eu sempre conto aqui. E achei por bem apagar duzentas milhões de vezes para poder ficar legal. Agora a outra patinha. E é isso. Ó, fiz um círculo. E agora aquela, uma meia lua para simbolizar a patinha, né? Agora eu estou dando uns retoquezinhos. Achei que essa ficou muito pequena, eu aumentei um pouquinho. E agora sim eu vou pegar a lapiseira e vou reforçar. E vai aparecer bem no vídeo para vocês terem uma ideia de como que ficou bonitinho. Beleza? Então é isso. Agora é só contornar o desenho todinho. E aquilo, gente, tem que praticar. Tem uns exercícios aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para vocês treinarem linhas retas, linhas curvas, círculos, elipses, enfim. Para vocês exercitarem. E eu mostro como que a gente faz esses exercícios e vou deixar no final da tela também, tá? A playlist e treinar para a gente desenvolver legal essa parte de desenhar, tá? Treina junto comigo porque eu também não sei não. E sempre que for fazer um rascunho, usa essa lápis fraquinha que eu usei aí, porque você risca várias vezes, risca para cima, risca para baixo, enfim. Vai tentando até você achar, ah, esse rascunho aqui ficou bom. Aí você, ficou bom, beleza. Coloca as linhas que você acha, define as linhas com a lapiseira e o restante você passa aquela borrachinha limpa aqui porque vai sair tudinho e fica de boa. Então é isso, gente, quem gostou dá um joinha aí, se tiver alguma dúvida deixa nos comentários, se quiser algum desenho específico deixa nos comentários também. E é isso, ficou assim e até o próximo vídeo!